Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar um pouquinho da minha experiência com a ressonância harmônica. Para quem não conhece a ressonância harmônica, é um conjunto de informações não locais, de conhecimentos que ficam armazenados na não localidade através da mecânica quântica, isso a gente fala da física quântica como emaranhamento quântico, com comunicação no local. Essas informações são reunidas em um programa desenvolvido pelo professor Helio Couto, que nos auxilia no processo de autoconhecimento, expansão de consciência. A minha primeira experiência com o professor Helio Couto foi em 2020. Eu conheci o trabalho dele através de uma amiga minha terapeuta, que mora em São Paulo, e ela disse que usava esse conhecimento do professor comparado pelos princípios da física quântica e pelo processo de mecânica quântica. Essa ressonância foi desenvolvida. E aí eu comecei os estudos diretamente no site do professor chamado Caminho das palestras. É bem interessante porque é uma jornada, o Caminho das palestras realmente é um caminho bem extenso, de vários conteúdos riquíssimos sobre esse conhecimento que a gente tem que ter, que é um preparo para receber a ressonância harmônica. Então, são vários estudos, várias palestras ministradas pelo professor. E tem um roteiro ali a ser seguido também. E são bem extensos esses estudos. Confesso que no começo eu desisti porque é um conteúdo bem denso que eu ainda não estava habituada no momento. São assuntos que não são muito do cotidiano normal do ser humano. Então, leva um certo tempo para a gente processar essas informações e conseguir absorver dentro da nossa mente como conhecimento e entendimento. E a minha busca por melhorar como ser humano, por mudança na minha vida pessoal, foi o start inicial para mim procurar esse caminho de mudança. E veio através do estudo do professor Hélio Couto. Um dos passos da minha caminhada que começou em 2018. Confesso que eu abandonei os estudos de primeiro momento, só que a minha vida foi assim travando, foi parando, foi se estagnando e tudo que eu fazia começou a não dar mais certo. E eu fui buscar o entendimento disso, né? De quem sou eu, né? O que eu estou fazendo aqui? Foi uma pergunta que começou a me incomodar bastante, eu não ter esse discernimento de não saber, né? sobre mim, sobre a minha essência, sobre o que eu vim fazer aqui nesse planeta encarnado, nessa dimensão, né? Eu fui atrás desses porquês, dessas pedras no quebra-cabeça que estavam faltando, né? E é o quebra-cabeça da nossa vida, ele é bem extenso, precisa de várias existências, né? Várias, várias existências pra gente construí-lo com sabedoria e harmonia. E eu parei esses estudos, depois que minha vida começou a estagnar, eu retomei novamente esses estudos. E confesso que foi muito desafiador. E era uma busca tão incessante que eu, assim, dormia, acordava, dormia, acordava, ouvindo esses estudos, porque eu queria muito ter essa experiência da ressonância harmônica, que eu vi como uma forma de auxílio, né? De como eu poderia estar melhorando a minha vida, estar melhorando essa questão de autoconhecimento, né? E nesse meio tempo, ocorriu várias coisas comigo. Eu tive depressão, eu perdi o meu pai. E foi aí que começou essa jornada de redescoberta do meu eu, de conexão realmente comigo, com a minha essência, no que fazia sentido pra mim. E fui fazendo os estúdios, fui, assim, ouvindo os vídeos, anotando, estudando mesmo, com bastante afinco. E quando eu encerrei os estudos, eu já senti que eu estava pronta, né? Pra primeira onda, primeira onda de informação que eu solicitei do professor. Ali, você pode pedir qualquer coisa, né? Pra você. Mas eu procurei, assim, usar ali a tecnologia do professor como uma forma de ter conhecimento e sabedoria pra como eu poderia conduzir minha vida de melhor forma, né? E a minha primeira onda, eu fiz o pedido dia 31 de janeiro de 2022. Já faz um ano que eu estou no processo de ressonância harmônica. Confesso que eu tive muita resistência, muita resistência. Eu tive muita limpeza, muita cartaz, como ele diz, né? Quanto mais resistência você tem, mais é difícil a informação entrar. Então, você fica lutando ali contra aquilo, que é aquilo que você pediu, né? Então, até o entendimento, ele chegar até você e fazer sentido e ser imprintado dentro de você, leva um certo tempo. E a gente pode estar fazendo essas ondas, né? A gente pode estar renovando esse fluxo de informação, esses pedidos, de quatro em quatro meses, né? Que é um certo tempo que demora pro nosso corpo se adaptar. E confesso que a primeira onda foi devastadora, gente. Eu disse que eu iria aguentar, mas foi muito difícil. Eu fiquei a ponto de realmente desistir, porque foi muito forte. Eu não imaginava que eu teria tanta resistência, mesmo me sentindo, entre aspas, preparada pra tudo que eu tinha pedido. E aí, quando você faz a solicitação, eles ainda pedem pra você ler mais dois livros. Eu li o conteúdo. Quanto mais conteúdo você lê pra se esclarecer, é melhor, né? Isso auxilia bastante ali no seu processo, de como você se deve preparar, né? Pra receber essas informações. E as coisas que eu pedi, né? Na minha primeira onda, foram muito fortes pra mim, né? Eu não imaginava que eu ainda teria muita resistência. E começa o processo de auto-sabotagem. Mesmo que você não tenha consciência, as coisas que estão no teu subconsciente, essas informações, elas são obrigadas a trazer isso pro seu inconsciente. Então, esse processo de auto-sabotagem, ele ficou bastante evidente pra mim. Então, aquilo que eu não sabia, que eu tinha que mexer, foi trazendo pra minha consciência. Então, eu fui tendo clareza das coisas que eu tinha que fazer. E muito disso foi intuitivo, né? Eu fui atraída pras coisas, pras questões, pras pessoas, pras situações. E para as circunstâncias que iam me fazer evoluir, né? Nesse caminho. Então, a primeira onda, os primeiros quatro meses foram intensos. Foram muitas cartazes, muitas resistências, muita auto-sabotagem. Muitos momentos de proclamar, assim, a desistência. Mas eu tenho uma coisa comigo que se chama comprometimento. Desde sempre. Pode ser o tempo que for. Isso já é meu. E eu sei que pode ou não ter sido favorável eu ter esse compromisso de tudo que eu começo, eu termino e vou até o fim, independente do que foi, independente do tempo que isso demandar, né? Pra mim concluir essa tarefa, apesar de todos os desafios. E aí, quando foi dia 12 de junho do ano passado, eu solicitei a minha segunda onda. Com mais um monte de informação que eu queria pra mim, né? Informação que eu já tinha na minha consciência. E aí, nesse meio tempo, eu fui descobrindo que eu conseguiria aí fazer desabrochar a espiritualidade, vivendo aqui na matéria. Só que não tinha muito um como, né? Esse como, o professor sempre fala que não resta a gente saber o como é o universo, que a gente tem que soltar. Então, a minha resistência foi em questão de controlar, de soltar. Então, o entendimento, por mais que você traz pra consciência, você sempre tem que estar ali vigiando, né? Sempre atento de como você conduz isso, né? Esse soltar realmente é uma coisa que eu tô aprendendo ainda. E é uma coisa que realmente todo mundo tem uma dificuldade de aprender, que é bastante subjetivo, né? Essa coisa de soltar. É soltar, pra mim, que fez mais sentido no entendimento, é você saber que aquilo já é seu, de você não se preocupar que aquilo já é seu, de você não ficar toda hora tentando controlar de que forma que aquilo vai chegar até você. Então, é uma coisa bastante simples e a gente acaba complicando. Então, esse processo agora que eu me encontro, faz bastante sentido, né? O soltar, que realmente, a partir do momento que você tem a consciência que é seu, que você tem essa fé, você construiu isso dentro de você, aquilo vai chegar, né? Basta você permitir, né? Então, eu trabalhei bastante crença limitante. Eu tinha muita crença de merecimento, de não ser merecedora das coisas que aconteciam na minha vida. E ficava com muita dúvida de caminhos a seguir, decisões a tomar. Então, eu percebia que eu tava muito ali, conectada com medo, né? E é um medo irracional. E realmente, o medo da gente é irracional. Porque quando a gente traz pra consciência, quando a gente pensa, quando a gente coloca aquilo ali como foco, a gente entende que o medo é irracional. O medo é uma coisa primitiva do nosso cérebro reptiliano. E a partir da parte mais nova do nosso cérebro desenvolvido, a gente trazendo isso como consciência, a gente consegue ali colocar no papel, colocar ali como clareza. Falei, olha, essa decisão eu vou tomar baseado nisso, nisso, nisso. Então, o medo não cabe aqui. Então, isso foi pra mim bastante esclarecedor, bastante confortante, né? Deu o poder tomar as minhas decisões e sentir que o medo faz parte do processo, mas o medo a gente tem de colocar ele no lugar dele, né? Que esse medo irracional, ele não existe. Trazendo ali pra consciência, se tudo que você decidiu, tá tudo certo, tá no papel, é coerente, de você fazer essa movimentação, né? Então, foi trazendo essa clareza, essa sabedoria. Então, eu fui, assim, fazendo um compilado de informações pra cada onda. A minha terceira onda, eu solicitei ela no dia 11 de outubro, que até então, eu estou, né? Na terceira onda, daqui a alguns dias eu vou fazer esse ajuste, essa calibração de informação. Vou pedir novas informações. Confesso que a minha vida melhorou muito, sabe? O professor fala, né, que as três primeiras ondas são as mais desafiadoras e realmente ele tem razão. E o que mais trouxe pra mim de benefício foi realmente sair daquela situação de medo, daquela situação de dúvida, daquela situação onde as suas emoções estão ali no controle. E aí eu entendi que quando a gente tem um pensamento que ele não é favorável, vem, né, um sentimento e do sentimento, o nosso corpo quimicamente transforma isso em emoção. E eu ficar ali vivendo aquelas mesmas emoções que eu já vivia não tava me trazendo resultado, né? Então eu só ia me beneficiar das coisas a partir de movimentos diferentes. Então eu comecei a ter essa clareza que eu tinha que estar atento a tudo que eu pensava, né? Não ficar ali divagando em pensamentos. Realmente eu pensar, igual ele fala bastante de pensa, cria, pensa, cria, pensa, cria. Isso pra mim era um conceito que tava muito difícil de ser entendido. E na terceira onda eu consegui, né, me movimentar pra caminhos que me trouxe esse entendimento do pensar e criar. E pensar nada mais é que você no comando de você, né, no comando de tudo aquilo que você pensa de não deixar nada de fora vir e te atrapalhar e te sabotar. Que aí você entra naquele looping que você tava tentando sair e é o que tava acontecendo comigo. Eu subia alguns degraus e logo descia vários degraus, assim, porque eu não tinha esse domínio, né? Então, é uma ferramenta muito boa de autoconhecimento pra quem busca, de autocontrole, principalmente no controle das emoções. Trouxe muita clareza emocional. A questão da ansiedade, ela foi muito equilibrada, gente. Eu ainda tenho alguns picos de ansiedade, mas quando eu percebo esse movimento que eu sinto que vai ter a emoção da ansiedade, eu pego e logo, assim, me desvinculo disso, sabe? Mudo meu foco pra outras coisas. Essa questão de desfocar, né, daquilo que não te favorece, isso foi muito importante pra mim na minha jornada. E eu tô numa pessoa mais atenta à sutileza, né, e muito conectada com o meu eu espiritual. E o que mais trouxe de benefício até agora foi isso, né, essa paz, essa calma, essa tranquilidade, o colocar a cabeça no travesseiro e realmente ter um sono reparador. E trouxe muita energia, muita vitalidade. E eu, né, espero continuar trazendo essas informações pra minha vida e usar com muita sabedoria, porque não adianta você pedir a informação e você não colocar em prática, né, e eu comecei a colocar em prática na minha vida aos poucos, muita coisa foi fazendo sentido pra mim, no meu dia a dia, e as coisas que não foram fazendo sentido das informações que eu solicitei, eu simplesmente acolhi a informação, né, e em algum momento, pode ser ou não que faça sentido eu usar na minha vida, mas no momento as coisas que eu pedi, a maioria delas estão fazendo sentido, alguma outra informação que eu solicitei que não fez ainda parte da minha vida, da minha rotina, do meu dia a dia, mas é uma escada, né, o caminho de expansão de consciência, ele é uma escada, e a gente só vai até onde a gente consegue, né, nada mais além da nossa capacidade, e eu entendo muito isso, hoje eu trouxe muito isso comigo como verdade, né, nesse acreditar que a gente só vai até onde a gente tá ali apto pra ir, pra seguir, e continuo estudando, adoro, adoro, né, tem muitas descobertas incríveis que eu fiz nesse um ano, coisas que eu nem imaginava, tudo através da ressonância harmônica, então, assim, você aí que tem um pouco de receio sobre a ressonância harmônica, o que eu dou, assim, de dica, que foi, pra mim, bastante satisfatório, é se preparar, né, estudar é muito importante, você colocar o conteúdo e realmente entender, e por mais que você esteja preparado, a gente nunca tá preparado, então, assim, esteja aberto pra receber, por mais que essa condição de estar aberto é um pouco complicado, mas, assim, coloque como uma pessoa de mente aberta, de coração aberto, que as coisas, elas vão chegar com menos resistência, apesar que a gente sempre tem alguma resistência de crença que tá ali, gravado no nosso inconsciente, trazer isso pra sua consciência, trabalhar isso, né, se permitir receber, que isso é muito importante, sentir merecedor, isso também faz bastante diferença, e continuar nesse caminho, não é só começar e parar e achar que tá tudo bem, porque o universo tá sempre em expansão, e eu tive esse entendimento com essas informações, que quanto mais a gente tem, né, pra dar, mais a gente pode também receber, então, assim, eu tô aqui compartilhando com vocês, nessa troca, né, eu aprendo também, é, trocando as minhas experiências, eu acabo aprendendo, e a vida da gente é um eterno aprendizado, então, assim, eu vou tá ali, velhinha de cabelo, todo grisalho, cheio de ruga, mas, eu tenho certeza que essa jornada, que eu tô vivendo, encarnada agora, nessa vida, vai me trazer bastante satisfação, porque eu estou me permitindo esse movimento, né, esse movimento de expandir como o universo se expande, então, a gente nunca deve se colocar numa posição de estar parado, porque a água suja, né, ela não flui, então, assim, eu me enxergo como um rio, um rio com ali, suas curvas, né, com seus caminhos ali, que realmente vai chegar no todo, que é o oceano, espero também que vocês, que tenham interesse de embarcar nessa jornada, né, se sintam como rios, que tenham aí o intuito de desembarcar no oceano, do autoconhecimento, da expansão de consciência, e, peço aqui, um grande amor no coração, um forte abraço, e namastê pra todo mundo, até.